Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Professor Carlos aqui. Hoje nós iremos começar com mais uma aula de Geografia, também. A aula de recuperação de Geografia no sétimo ano. Como nós já vimos, já visto as atividades ontem, né? Vamos dar continuidade às atividades hoje, tá bem? Vamos pegando o livro de vocês. E abram na página... Peraí, eu só vou ver a página aqui. Página 360... Não, pode ser 360, não. 351, tá vendo? Vamos ver se é que melhora assim. Bom, na verdade, agora que eu lembrei, temos algumas questões ainda subjetivas para serem corrigidas. Deslocalizam na página 347, tá bem? Quase que eu ia esquecendo. Na verdade, está aqui anotado. Eu não tinha percebido. Então, primeira questão da página... Só uma metida. Página 347 diz o seguinte. É como nós vimos ontem, né? Vamos lá, deixa eu ver. Observe o mapa abaixo e identifique qual número corresponde à região centro-oeste, como também seus respectivos estados. A gente pode notar aqui que a região que corresponde ao centro-oeste é essa região que está em amarelo, a região número 1, tá bem? E os seus estados são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Segunda questão. Faça uma análise e descreva quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região centro-oeste. As atividades ligadas à agroindústria vêm sendo o setor de maior importância na economia do centro-oeste. Merecendo destaque a produção de soja, de sorbo, como eu havia dito ontem, né? Lembra que eu falei bastante sobre isso antes. Arroz, milho... E, além do mais, a região, ela também se destaca por possuir o maior rebanho de gado do país. Deixa eu respirar. Ah, eu devo estar com alergia. Terceira questão. A respeito da região centro-oeste do Brasil, coloque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. A região... Letra A, tá bem? Vou aguentar essa câmera aqui. A região centro-oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Verdadeiro, né? A gente acabou de ler sobre isso. Item B. Pronto. O Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, que é o menos populoso da região centro-oeste. Essa alternativa aqui a gente vai marcar como sendo falsa também. Agora vem o item C. A região centro-oeste tem o maior rebanho bovino do país. Isso destaca na agroindústria e no cultivo de soja, algo e algodão. Essa daqui a gente viu na questão anterior também. Isso aqui tá verdadeiro. E tem o item D. O Distrito Federal é composto por Brasília e várias cidades satélites. Tem no setor de serviços o destaque da sua força de trabalho, da qual a maior parte é centrada na administração pública. Esse item a gente vai marcar, né? dando um tempinho, dá como verdadeiro também, tá certo? Deixa eu ajustar aqui, essa câmera aqui. Vou só sair de uma câmera pra outra aqui, tá, Roberto? Porque essa daqui finalmente abriu. Tá, Roberto? Tá, Roberto. Tá, Roberto. Tá, Roberto. Tá, Roberto. Tá, Roberto. Pronto, vamos continuar por aqui, certo? Letrinha E. Na região centro-oeste, situam-se quatro grandes chapadas. A chapada dos viadeiros, a chapada dos guimarães, a chapada diamantina e a chapada do arari. Essa daqui a gente vai marcar também é como sendo falsa, certo? Esse item aqui é falso. Bora, vamos pro quarto... A quarta questão. Observe o climograma e descreva a característica climática da região norte do Brasil. Como eu falei pra vocês, o que vocês deveriam se atentar aqui era o seguinte. Sobre as chuvas, ou seja, os milímetros aqui, as precipitações que estão no lado esquerdo, certo? E a temperatura que está aqui no lado direito da figura, certo? Então, vamos lá. Na região norte, existe o pré-domínio que o clima é fatorial. Bastante úmido e composto por temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, com médias de 24 a 26 graus. Essa região se destaca por possuir os maiores percentuais de chuva do país. Encontramos também ao norte do Pará o clima tropical. A agricultura familiar... Quinta questão, tá? Apesar das críticas quanto à sua viabilidade, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observe nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos da agricultura familiar e da área ocupada por eles, por macro-região em relação ao total do país. Depois de fazer uma leitura do gráfico, nós identificamos o seguinte. Atenção. O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras. sul e nordeste, nordeste e norte, centro-oeste e sul, ou norte e centro-oeste. Nós iremos marcar o item D, certo? Norte e centro-oeste. Agora a gente vai entrar nas questões objetivas. Ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da região onde morava. Árvores de cascas grossas e galhos retorcidos e com raízes muito profundas. Entre uma árvore e outra, havia um espaço suficiente para correr. E no inverno seco, a vegetação ganhava o aspecto amarelado. Atualmente, a vegetação de que José se acorda não existe mais. Tornou-se uma extensa plantação de soja. É correto concluir que José passou sua infância no estado de Goiás. Vamos para a próxima, tá bom? Segunda questão. Abre aspas. Na Amazônia, boa parte dos municípios que compõem a mancha pioneira apresenta as maiores taxas de desmatamento do bioma amazônico. E um expressivo e perverso processo de especulação fundiária, no qual a bilagem e a venda imediata ilegal de terras, inclusive pela internet, é seu principal artigo. A rarefeita presença humana e os meios rudimentares de sobrevivência de boa parte da população desprovida de capital e de qualificação levam à configuração de um espaço descontínuo. na mancha pioneira que forma o arco de desmatamento são predominantemente encontrados extração de madeira e agricultura de cana e milho. Extração de madeira, pecuária e cultivo de soja. Pecuária, cultivos de cana e extração de minérios, extração de minérios, agricultura de milho e cana, ou agricultura de soja e arroz e extração de minérios. Aqui nós vamos marcar o item B de bola como sendo o item correto. A extração de madeira, a pecuária e os cultivos de soja são o principal atrativo aqui também. aliás, os quatro atrativos não, é o que predomina no arco de desmatamento. O desmatamento é a atividade humana que afeta diretamente as maiores áreas na parte florestada da Amazônia brasileira. A área desmatada é maior do que a da França. Versas mudanças ambientais decorrem do desmatamento referido pelo pesquisador Philippe Pierce-Side, Pierce-Side, no caso, afetam negativamente sobre os seres humanos na Amazônia. Sobre elas, analiso os itens a seguir. Redução da deciclagem da água, perda da capacidade produtiva dos ecossistemas, depréscimo do armazenamento do carbono, alteração na formação de nuvens e na química da atmosfera e aumento do aceleramento de cursos fluviais. Todos esses problemas decorrem do desmatamento. terceira questão, aliás, quarta questão. O tipo de vegetação característica da floresta amazônica situada nas áreas de planícies inundáveis, planícies, aliás, inundáveis pelas cheias sazonais dos rios com árvores que não ultrapassam o ambiente médio de altura. Essa vegetação corresponde à mata de Gacó. nos mapas são representadas as médias históricas da variação da chuva no território brasileiro em milímetros por estação de ônibus. Considere os climográficos. Comparando os mapas com os gráficos, identifique as macro regiões brasileiras nas quais predominam os climas A e B respectivamente. Em seguida, explique a pequena avaliação anual da temperatura em ambos os climas, região norte e região centro-oeste. Clima A na região norte, clima B na região centro-oeste. Sexta questão. A partir da análise do climograma, identifique qual o clima e a vegetação da região brasileira abordada. Clima tropical continental e vegetação cerrado. O período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo, abertura de rodovias, expansão da rede elétrica, implantação da indústria automobilística, descentralização do capital e a atmosfera cultural, marcada pelo surgimento da bolsa nova. A que governo no tal período está associado? Jânio da Sula Quadros, Eurico Gaspar Puta, Getúlio Vargas, João Angular ou Juscelino Kubitschek? São os dourados? São associados a Juscelino Kubitschek? Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto